Eu sou policial civil, vou fazer 24 anos, presidi o sindicato da polícia durante 12 anos e fui eleito para defender a causa da segurança pública, da qual a gente conhece um pouco. Mas nós não somos donos do nosso destino. Fui surpreendido um dia com uma proposta, com uma visita do professor Antônio Leitão, através do Marcos e de alguns outros amigos do ensino especial, e confesso a vocês que a minha vida mudou de trajetória. Hoje, uma das principais bandeiras do nosso gabinete é exatamente o ensino especial. Tenho uma felicidade de ser o criador. Nós elaboramos a lei da escola bilingüe, é uma lei muito bem sucedida, a primeira, e isso tem me trazido, talvez, uma promoção, uma satisfação pessoal que não tem preço. Eu digo a todos, se a gente tiver que encerrar a nossa carreira política hoje, eu termino ela extremamente contemplado, justamente por conta dessa parceria. Tenho aqui já alguns amigos e amigas, professoras, por essa parceria que a gente tem feito em todo o Distrito Federal. E não me arrependi. Então, se tem uma coisa hoje que me dá satisfação, me dá prazer pessoal, exatamente o ensino especial, que está me ensinando um pouco mais ser um ser humano. Eu acho que se todos os políticos comprassem essa briga, talvez sentisse o que as pessoas que estão aqui hoje estão sentindo. Como bem disse o professor, é de arrepiar. Nos emociona mesmo. Então, quero dizer pra vocês que o nosso gabinete está à inteira disposição. Nós dedicamos parte da nossa equipe integralmente pro ensino especial. E vamos continuar fazendo assim. Porque só dessa forma, só através do trabalho e principalmente da dedicação desses educadores e educadoras, heróis e heroínas, porque nós sabemos que, lamentavelmente, o Estado não faz a sua parte. E quem faz isso são os nossos educadores. Então, quero parabenizar a todos vocês, parabenizar pela iniciativa da conferência. Hoje, pra mim, é um dia extremamente tumultuado, porque é segunda-feira. Mas eu fiz questão de vir aqui pessoalmente, porque eu acho que o compromisso mais importante da semana é esse. e Deus me permitiu que aqui nós estivéssemos juntos pra desejar a vocês aí uma excelente conferência, que Deus ilumine todas as mentes e que a gente saia daqui com o melhor. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.